E fala galera do canal, sejam bem vindos ao mais um vídeo do canal Quem fala com vocês é o Nilo Mobiles BR E estou trazendo para vocês o primeiro gameplay de FIFA Mobile FIFA Mobile 18 galera Isso aqui já é a nova temporada, vocês não sabem Eu demorei para postar o vídeo porque eu tive um problema aqui no meu gravador Mas já está tudo resolvido galera E aqui primeiro eu irei mostrar a galera o meu time E galera, vocês estão vendo isso aqui ó Meio campo, esse Bernadette aqui, ele era para estar aqui ó, no lugar do Wally Só que eu não vou colocar ele aqui galera Porque senão, tipo, ele é meio campo Eu tenho opção para tirar ele Mas tipo, se eu tirar esse aqui ó, meu time caiu direitinho muito E esse aqui é a mesma coisa ó Mas eu vou tentar melhorar os caras Eu vou treinar os caras aqui E deixar eles com gerenciamento 80 praticamente Senão vai cair Vamos para uma partida galera Vamos para o modo campanha Vamos para o modo campanha Deixa eu ver Vou entrar em uma temporada aqui da Alemanha Vou pegar uma carregada né Vamos para o modo campanha Galera, eu estou aqui no capítulo 3 Eu estou aqui galera no capítulo 3 Na liga da, na campanha da Alemanha E eu irei jogar contra o, se eu ver por aí O meu gerenciamento da galera Vocês vão ver O gerenciamento da que eu queria jogar É 80, é 64 Eu não sou 80 Eu não sei se eu pego esse dexinha Eu não sei Ah, vamos ver Vou jogar uma partida aqui galera Nesse modo aqui Vou jogar um bosta daqui Pronto Pronto galera Carregou Galera Desculpa pelo barulho galera Se eu não copiar Por causa que é uma aqui É minha, é muito barulhenta Por aí Vai, vou dar só ele Tá, vai, vou colocar aqui galera Não, aqui eu tomo Listo Eita Eita Ai Caramba, isso Eita Oh, caramba Boa Grisando Ah, caramba Aí, boa Ah, caramba Ah, caramba Eita, nossa Caramba Veio a bola no lugar errado Caramba Nossa Nossa O cara faz gol Tem que desempatar isso aqui agora Lave empatada Acaba o primeiro tempo Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita Caramba Não, 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 não Marca, marca, marca Caramba Dá uma desempatada aqui Vou tentar desempatar Pronto Pronto, boa Eita 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 Boa, boa Boa, boa Boa, boa Nossa Eita Boa Boa, boa Boa, boa 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 Boa, boa 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 E galera, esse aqui foi mais um vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Galera, se vocês gostaram Eu vou trazer mais vídeos de FIFA Mobile E eu vou continuar com a série Galera, do Injust O próximo vídeo do canal, galera É o episódio 12 do Injust Que já tá pronto o vídeo E valeu galera, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de dar aquele like bem gostoso E se inscreva no canal